Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui e pedindo pra você, se você tá chegando aí agora, você ainda não me conhece, eu sou a Dona Neza, do canal Dona Neza Vovó Arteira, só pedindo pra vocês que não reparem a imagem, né, que eu estou aqui pro lado de fora da minha casa, debaixo de um pé de manga, porque lá dentro de casa tá minhas netas lá brincando, então eu resolvi vir falar com vocês aqui, tá bom? Mas já pedindo pra você que tá chegando aí agora, se você ainda não me conhece, eu sou a Dona Neza, do canal Dona Neza Vovó Arteira, pode chegar, ficar à vontade aqui comigo, tá? Desce aí onde tá inscrever-se, se inscreve, toque no sininho pra você tá recebendo as notificações dos meus vídeos, ok? E no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês o vídeo mostrando minhas flores que estão floridas, tá bom? Principalmente minhas doze horas que eu amo demais, então bora lá! Meu lírio da paz, esse é meu lírio da paz, que tava lá fora, tava judiadinho do sol, e eu coloquei aqui dentro de casa, bem no rumo da janela, né, onde pega o claro do sol, pega, é como se ele estivesse numa estufa, entendeu? Então, ele tá aqui, ó, tá bonito, tá reformando, tá ficando lindo. Essas rosas aqui, ó, lindas, maravilhosas, e que lindas! Olha esses botões, gente, que coisa mais fofa, muito lindo! Ali já murchou uma no meio, essa também, muito linda, muito linda, muito linda! Tem também essas espirradeiras, linda, 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 linda mesmo, muito linda! Que eu amo de paixão! Olha o tanto de botão que vai abrir amanhã! Muito, muito fofa mesmo, muito linda! Olha essa onze horas, que linda, 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 linda! Ela ainda não acabou de abrir, começou a abrir agora, ó! Aqui ainda tá o botãozinho fechado! Mas ela é muito linda, sou apaixonada por essa onze horas, ela tá meio fechada ainda! Quando ela tá toda aberta, é a coisa mais linda! Olha essa aqui também, ó, sou apaixonada também por essa onze horas amarela! Muito linda, 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 linda! Muito maravilhosa! Eu tenho ela em várias vasilhas, porque vai quebrando as galhas, eu tenho dó, né, de jogar fora, então eu vou jogando dentro dos outros vasos! Aí ali ela vai brotando e vai crescendo e vai ficando linda! Aqui eu plantei dentro de um pedaço de um tanque, sabe, da boca de um tanque! Coloquei em cima de um pedaço de pau ali, ó! Ó, tá lindinha também, lindinha, lindinha! Aí, aqui eu coloquei junto aqui na riole velha, né? Essas aqui também tá abrindo agora! São muito lindas quando acabam de abrir também, fica muito linda! Tá? E essa aqui também, ó! Elas ainda não estão todas abertas, não é hora delas estar abertas! Mas tá lindinha, eu vou esperar elas abrirem tudo e eu volto mostrar pra vocês aqui, ó! Vou colocar no mesmo vídeo! Tenho aqui também da branca, olha aí, ó! Espera, daqui a pouquinho eu vou mostrar elas todas abertinhas pra vocês! Tem um zoiudo também, preguiçoso, dormindo aqui, olha que preguiça! É, mas é preguiçoso, né, zoiudo? Zoiudo! Olha que preguiça, não tem coragem nem de levantar a cabeça! Outra planta que também eu sou apaixonada! Olha que linda! Eu fui na casa de uma amiga minha e vi uma galha dessa aqui jogada na calçada, mochinha, mochinha! Aí, quando eu voltei, eu peguei e trouxe, cheguei aqui, eu só enfiei dentro desse vaso aqui, ó! Olha que coisa mais linda que tá, ó! Muito, 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 muito linda mesmo! Então, essa aqui já abriu, né? Ainda não tá, assim, totalmente abertinha, não! Mas, se eu demorar um pouquinho pra vir aqui ver ela, aí ela fecha, né? Então, eu já vim filmar, assim, enquanto ela tá quase toda abertinha! Olha que linda! E as abelhas saboreando, né? Olha! Quase... Quase abertinha de tudo, já! Essas aqui são mais pequenininhas e elas abrem mais rapidinho! Olha! E elas abrem mais rápido, né? Agora a vermelha vai demorar mais um pouquinho abrir! Vou esperar ela abrir, daí eu já trago aqui pra vocês, tá bom? Olha aí, gente! Agora que abriu bonitinha, olha! Nossa, eu amo isso aqui! Muito linda essa 11 horas, muito linda! Eu amo, eu amo, eu amo mesmo de paixão! Muito linda a minha 11 horas! E então, gente, o meu vídeo de hoje foi esse! Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí, tá? E vamos nos ajudar, né? E nunca pulando os anúncios dos vídeos, porque é uma coisa que ajuda muita gente, né? Então, não pular os anúncios dos nossos vídeos, ok? E Deus abençoe a todos! Fiquem todos com Deus! Um beijo e até o próximo vídeo!